Toca uma bola com paciência, calma, precisão para, esse é até videogame. Gol! Ele desafoga tudo, inverte o jogo. Eles vão descendo, vão avançando. Gol! Lateral livre pra avançar. Deixaram a lateral livre. Todo mundo na boca do gol, atenção, defesa, o cruzamento era perigoso. Gol! Ele vacilou, perdeu a posse. şöyle. Se euper. Se eu perder a posse. Se eu perder. Ele vacilhou, perdeu a posse. Essa Jorila fecha a posse. A CIDADE NO BRASIL